Um barroco Maxcolor, fio 6 branco, esse daqui é do pequeno, mas eu usei do grande, a cor é 8001, certo? A cor é branca, você pode executar na cor de sua preferência, também usei um barroco Multicolor Premium de 226 metros, da marca da Círculo, que é o Multicolor Premium, tá? Essa cor aqui é a 9368, esse amarelo mesclado, eu acho muito bonito na execução do trabalho. Esse barroco Multicolor Premium também, ele também contém 226 metros, esses daqui, pessoal, é o novo barroco Multicolor da Círculo Premium, eles são bem mais macios do que o barroco Multicolor, certo? Essa cor é a 9536, você pode utilizar esse daqui pra bastante trabalho aí, certo? Esse aqui eu usei um do pequeno e esse do pequeno, somente o barroco Branco, que eu usei do grande. Se você quiser fazer no marrom também, pessoal, fica muito lindo pra você executar no marrom, certo? Também estou usando aqui, ó, para o arremate, essa linda tesoura da marca aqui, ó, da Círculo. Essa aqui é a tesoura passarinha da Círculo, eu acho uma graça essa tesourinha, e vou usar ela para os meus arremates. Também vou utilizar uma agulha aí, ó, de costura aí nos seus arremates, você usa esse tipo de agulha de costura aqui. Essa agulha aqui de costura, ela já é mais grossinha aqui, ó, certo? Ela é bem mais grossinha pra nós passarmos o fio, mas porém, você pode executar também com agulha de crochê, se você quiser, certo? Eu vou usar a minha na agulha aqui, ó, de costura dessa daqui, dessa grossa, acho que é número 18, ela. Também vou usar a agulha da Círculo, a Soft, a 3,5, e pra esconder o pontinho, ou você usa a de costura, ou a 3 milímetro, certo? Então, vamos dar início aos nossos square. Com o fio barroco multicolor premium 9368, que é esse amarelo mesclado, você faz um anel mágico. Pega seu dedo aqui, coloca aqui, e passa do outro lado o fio. Cata a agulha 3,5, e passa desse lado, ó, puxa um pouquinho o cordãozinho. Vamos fazer três correntes, equivalente a um ponto alto. No mesmo ponto da base, colocaremos mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos. Faço uma, duas correntes de separação. Venho dentro do anel e vou executar novamente três pontos altos aqui. Três pontos altos, separa por duas correntes, novamente vou fazer três pontos altos aqui. Vou trabalhar duas correntes de separação novamente, deixa eu puxar meu fio. Novamente você faz duas correntes de separação entre eles. Uma, duas, novamente vamos trabalhar três pontos altos. Um, dois, e três. Ficamos aqui com quatro grupinhos, ó, um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos. Faço uma, duas correntes de separação, laço, vou puxar aqui meu anel mágico, e vou vir bem no primeiro ponto aqui, conto um, dois, três, na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. Ficando desta forma aqui, certo? Olha. Vou caminhar aqui somente pelo ponto de trás, ó. Vou caminhar por um e dois, e no próximo espaço aqui, vou trabalhar um ponto baixo. Vou fazer mais duas correntes, equivalente aqui a um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Faço uma, duas correntes de separação. Laço, dentro aqui, novamente eu vou colocar mais três pontos altos aqui. Entre um, um, aqui, leque e outro, vou separar só com uma corrente. Laço, dentro aqui do próximo espacinho, vou fazer novamente o meu leque. Vou fazer três correntes. Aliás, perdão, três pontos altos, duas correntes. No mesmo espaço, trabalho mais três pontos altos. Faço uma corrente de separação, deixa eu puxar meu fio. Apenas uma corrente entre eles, entre os leques. Venho aqui no espaço e trabalho três pontos altos. Duas correntes de separação, dentro do espaço, mais três pontos altos pra me terminar o meu leque. Apenas uma corrente de separação entre eles, está desta forma. Laço, venho aqui dentro do próximo espaço e vou trabalhar o outro leque. Que é os três pontos altos, duas correntes de separação entre eles e três pontos altos. Faço uma corrente de separação entre os leques aqui. Novamente, vou vir aqui na terceira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou esticar a minha linha e vou cortar o meu fio. Vou cortar desta forma aqui, já pra mim arrematar. Certo? Arrematar ele. Você pode arrematar ou com a sua agulha de crochê ou com a linha. Aqui, eu vou passar minha agulha daqui pra frente e vou puxar ele para trás, ó. Sem puxar. Pra não ficar aquele pelotinho aqui. Isso que eu não quero. Vou passar no próximo aqui. Aliás, no próximo aqui, no último. E vou passar novamente lá pro lado de trás, tá certo, olha? Vou passar entre aqui, eu vou passar entre o ponto aqui de trás novamente. Eu vou voltar ele porque ele ficar na mesma cor aqui na direção das mesmas cores aqui que eu trabalhei. Vou passar a minha agulha aqui, ó. Entre os pontos e vou passar para trás, ó. Aqui, ó. Eu vou dividir a minha linha no meio. Como é fio seis, vai ficar três fios para cada lado aqui. Da mesma forma que eu sempre ensinei vocês a arrematar. Aqui dentro, pego uma e venho aqui e vou dar os meus nozinhos no fio agora. Vou fazer três nozinhos. O primeiro devagar. O segundo um pouquinho mais forte. E o terceiro bem forte. Feito isso. Vou passar aqui entre os pontos. E vou arrematar o meu fio aqui. Bem rente, pra que não apareça aqui, certo? Aqui. Vou fazer aqui onde que tem o anel mágico que a gente caminhou. Você também pode puxar aqui, ó, bem aqui o fio. E arrematar ele já por trás aqui dos fios. Da mesma forma que você fez ali em cima. Caminha entre os pontos aqui, ó. E vai caminhando até pra você cortar. Você fica com a base, ó, bem acabadinha. Tá certo? Olha. Dessa forma. Agora, nós vamos pegar o fio amare... O fio verde, perdão. Essa cor aqui, ó, o verde. Veio de mesclado, que eu já passei as numerações das cores pra vocês, tá? Você pode usar a cor que você tiver aí do mesclado. É 9536. Vou passar aqui, ó. Você pode fazer a laçadinha inicial. Vou fazer dessa forma pra não ficar com muito nó, certo? Fiz três correntes. Aqui, ó, já vou arrematando o meu fio junto. Faço mais dois pontos altos, ficando aqui com três. Três pontos altos, faço uma, duas correntes de separação. Ou aqui, você pode deixar até uma corrente de separação entre os pontos. Mas eu prefiro deixar duas, tá? Aqui. Vamos colocar aqui, mais da lateralzinha dele, três pontos altos. Sempre arrematando o fiozinho que tá aqui atrás. Que tá aparecendo ainda, ó. Você tem que ir arrematando ele. Pra que não fique feio o seu trabalho. Laço e passo aqui novamente. Depois, você corta o que sobrar. Faça uma corrente só de separação. Aqui é só uma mesmo. Aqui dentro, nós vamos colocar três pontos altos aqui. Nesse espaço é três. Uma corrente de separação entre esses espacinhos. Só dentro aqui do leque, que nós separamos por dois pontos de separação entre os três pontos altos aqui. Sempre por dois. Deixa eu puxar aqui o meu fio aqui. Deixar ele na nossa frente, fica mais fácil. Duas correntes. E três pontos altos. Duas correntes. Duas correntes de separação. E três pontos altos. Agora, é só você dar a volta da mesma forma que nós estamos fazendo. Sempre aqui uma corrente. E repetindo esse processo. Na terceira corrente, você vai fechar com um ponto baixíssimo. E vai cortar o seu fio aqui, puxando. Dessa forma que você vai arrematar o seu fio. Porque nós vamos vir trabalhando com o fio branco. Então, é só você arrematar da forma que eu ensinei vocês. E fica bem mais fácil. O nosso trabalho vai ficar bem mais bonito se você fazer desta forma que eu expliquei pra vocês. Passa pela frente aqui, agulha. E passa esse para trás. Passa para frente novamente. Como aqui, ó, já temos fio da mesma cor, você pode continuar passando aqui, ó. Entre os pontos. Passo aqui novamente. E vou passar entre os pontos para trás. E esse verdinho que ficou também, você já pode arrumar ele aqui, tá? Vamos passar entre os pontos. E já vamos arrematar aqui. E vamos vir com o fio branco agora, pra nós trabalharmos, certo? O square está desta forma. Fica bem fácil pra vocês visualizarem. Agora, eu vou vir com o meu fio branco, tá? Pra nós trabalharmos a base agora do nosso crochê da base do square. Você pode dar a laçadinha inicial, ou da forma que eu já começo. Eu venho aqui, coloco a minha agulha aqui e puxo os fios. Vou colocar uma base de outra cor aqui atrás, porque eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Mas aqui é só repetir o leque aqui, tá certo? Então, eu vou repetir o leque, desta forma. Já arrematando o fiozinho aqui de trás, tá certo? Sempre arrematando ele. Agora, vou pegar uma base de outra cor, pra vocês ficarem mais fáceis de ver. Pronto, tá? Vamos fazer uma corrente de separação entre eles. E aqui dentro desse espaço, vamos trabalhar dois pontos altos. No ponto alto, temos três pontos altos. Vamos trabalhar um ponto alto em cada ponto alto aqui. Olha, pessoal, como nós precisamos fazer quatro square. Então, se você trabalhou a parte amarela, você quiser trabalhar as quatro partes amarelas igual, depois já vim fazendo as quatro na parte verde, e depois você só vem fazendo as quatro na parte branca. Porque fica bem mais fácil pra você executar. Aqui, coloco dois pontos altos nas laterais, dois pontos altos, separado por uma corrente. Vou laçar aqui dentro, vou colocar novamente o leque. Então, é repetindo. Vai ser leque em leque, certo? Sempre repetindo os leques. Sempre com duas correntes de separação. Uma corrente entre eles aqui, ou entre os pontos altos. Feito os dois pontos altos, vou trabalhar, como falei, um ponto alto, um ponto alto, perdão, sobre esses três pontos altos que estão aqui. Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto dentro dos espaços, que nós vamos trabalhar aqui os nossos dois pontos altos aqui dentro desses espacinhos de uma corrente. Uma corrente de separação, vou laçar dentro do leque, repito, então, o leque. Uma corrente, e vou colocar os dois pontos altos novamente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente entre os pontos, e no leque, vou trabalhar novamente o meu ponto leque. Fiz o meu leque, uma corrente de separação. E dentro dos espaços, como eu já falei, nós vamos trabalhar aqui, um ponto alto, dois pontos altos, e um ponto alto sobre cada um aqui, dos três pontos altos. Contando, a gente fica com sete pontos altos aqui no total, sendo dois aqui, três no meio, dois na ponta. Então, aqui, ó, no total aqui, dá sete pontos altos. Uma corrente, venho aqui na terceira corrente do ponto do leque, faço um ponto baixíssimo, vou caminhar entre os pontos, caminho entre os pontos, até chegar no meio do leque. Aqui, faço um ponto baixo, mais duas correntes pra subir. E continuo aqui, fazendo o meu ponto leque, certo? Então, é só você trabalhar o leque. Trabalhar do leque, trabalho uma corrente de separação. Aqui, dentro desse espaço, novamente, vou fazer dois pontos altos. E sobre cada um dos pontos altos, vou fazer um ponto alto. Dentro do espaço, faço dois pontos altos, novamente, uma corrente de separação. Olha como tá ficando, uma corrente de separação. E aqui, dentro, novamente, eu venho e coloco o meu ponto leque. Duas correntes, laço, venho dentro do espaço. E faço aqui, ó, os três pontos altos. Porque sempre vai ser leque dentro de leque, certo? Dessa forma aqui. Uma corrente, e dentro do espaço, vou repetir todo o processo. Dois pontos altos... No espaço. E ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente. E vou lá no leque, novamente, vou repetir o leque. Uma corrente de separação. No espaço, faço aqui, ó, dois pontos altos. Dentro do ponto alto, vou fazer um ponto alto sobre cada um dos pontos altos aqui. Uma corrente de separação. Dentro do espaço, vamos colocar três pontos altos. Duas correntes de separação. Aqui, novamente, vamos repetir aqui os três pontos altos. Uma corrente entre aqui os pontos altos. Aqui, dois pontos altos. E ponto alto sobre cada um dos pontos altos, novamente. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos vir fazendo diminuição, tá? Porque nós precisamos diminuir, daí, pra ficar um square super bacana, super bonito. É diferente, esse square fica muito bonito. Uma corrente, venho aqui no terceiro ponto aqui da carreira de base. E vou fazer um ponto baixíssimo. Olha como está ficando. Deixa eu deixar aqui pra vocês visualizarem bem. Fica muito bonito esse square. Agora, aqui, nós vamos fazer diminuição. Nós vamos trabalhar desta forma aqui. Então, aqui, ficou desse formato aqui. Olha, já dá um ar bem bonito no nosso trabalho. Já dá bem cor aqui com esse amarelo e o verde e o branco. Fica muito lindo. Agora, aqui, nós já vamos subir nesse primeiro ponto aqui, onde nós fizemos ponto baixíssimo. Nós vamos subir três correntes pra equivaler a um ponto alto, a altura. No próximo ponto aqui, vamos fazer um ponto alto sobre cada um dos pontos altos aqui. Agora, dentro do leque, em vez de ser três pontos altos, vai ser apenas dois pontos altos. Separado aqui por duas correntes. Tá? Vamos fazer aqui, desta forma. Vamos fazer um ponto alto sobre cada um dos pontos altos aqui, ó. Dos três pontos altos, certo? Aqui. Agora, dentro do espaço, vamos colocar mais dois pontos altos. Nós vamos formar desenho aqui, ó, na esquina. Vamos fazer uma corrente de separação. Vamos pular o primeiro. E o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto alto aqui da base. E vamos fazer um ponto alto sobre cada um dos pontos altos, deixando dois últimos também sem fazer. Então, os dois últimos pontos nós deixamos sem fazer. Então, nós vamos ficar aqui com um total de sete pontos altos. Três, seis, sete pontos altos. Certo? Então, deixamos dois primeiro e vamos deixar os dois últimos também sem fazer. Vamos fazer apenas uma corrente de separação. Aqui dentro do espaço aqui próximo do leque, nós já vamos fazer dois pontos altos. E em cima dos três pontos altos que do ponto do leque, é onde vamos trabalhar novamente os pontos altos. Os três pontos que nós temos, vai se ficar com três pontos altos em cima deles. Espero que vocês estejam conseguindo, porque é fio branco, mas a base aqui tá azul, não fica tão difícil. Aqui, vamos colocar dois pontos altos aqui. Vamos colocar duas correntes de separação. E dentro do leque, dois pontos altos. Vamos colocar nos três pontos altos, um ponto alto sobre cada um deles. Dentro aqui do espaço, vamos colocar dois pontos altos. Vamos fazer uma corrente apenas de separação. Apenas um, laçou. Vamos pular um, dois da base. Vamos para o terceiro ponto alto e vamos trabalhar um ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos pontos altos, deixando os dois últimos pontos altos sem fazer. Nós vamos estar com sete pontos altos. Vamos fazer uma corrente de separação. Vamos laçar e dentro do espaço, vamos trabalhar dois pontos altos. E em cima dos três pontos altos, vamos fazer um ponto alto sobre cada um deles. Dentro do espaço, vamos colocar dois pontos altos dentro do leque. Duas correntes de separação dentro do leque, novamente, vamos fazer dois pontos altos. E vamos dar a volta toda fazendo desta mesma forma que nós iniciamos o nosso trabalho. E vamos lá. E aí 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 Novamente vamos seguir para a próxima carreira, olha como está Nós vamos trabalhar aqui, vamos subir então os pontos altos aqui para nós dar altura E vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto Dentro do leque, vamos fazer dois pontos altos Aqui dentro dois, duas correntes, vamos laçar e fazer dois pontos altos aqui dentro E vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto E vamos trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto No espaço, vamos fazer um ponto alto, vamos fazer um ponto alto, vamos fazer uma corrente, vamos fazer uma corrente, pula um, dois, vamos fazer uma corrente, pula um, dois, dois, vamos fazer dois, vamos fazer uma corrente, pula um, dois, vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos pontos altos aqui E aí Dentro aqui do leque, como eu falei pra vocês, vai ser dois pontos altos, duas correntes de separação dentro aqui, vamos colocar dois pontos altos e vamos colocar ponto alto sobre cada um dos pontos altos. Vamos repetir todo esse processo. Aqui, dois pontos altos, uma corrente, vamos pular um, dois, no terceiro vamos fazer um ponto alto, no próximo outro ponto alto e no próximo outro. Vamos ficar com três pontos altos, uma corrente, laçou no espaço novamente e vamos trabalhar desta forma aqui, ponto alto sobre ponto alto. Depois que você trabalha aqui, é só você trabalhar todo esse processo aqui na lateral deste lado até terminar aqui. Continuando o nosso square, pessoal, então, aqui, ó, você vai fazer um ponto alto, no próximo outro ponto alto e vamos trabalhar um ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar deixando os dois últimos pontos aqui, ó, sem fazer. Deixei os dois últimos pontos sem fazer, vou fazer uma... Dá uma laçada, uma corrente, dá uma laçada na agulha, venho aqui dentro desse espaço e agora, como nós vamos diminuir o square, nós vamos colocar três pontos altos aqui. Feito três pontos altos aqui no V, nós vamos colocar duas correntes e três pontos altos no mesmo ponto aqui, ó, da carreira de base. Uma corrente de separação, vou virar aqui pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Fiz uma corrente de separação, pulo um, dois, no terceiro ponto faço outro ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, vou trabalhar um ponto alto sobre cada um, deixando os dois últimos pontos altos sem fazer. Vou ficar aqui, ó, com um total de sete pontos altos. Fiz sete pontos altos, faço uma corrente apenas de separação dentro desse espaço, preencho com três pontos altos. Uma corrente apenas de separação, certo? Dentro do próximo espaço aqui, preencho com três pontos altos. Apenas uma corrente de separação, laço, pulo um, dois da base, no terceiro ponto faço outro ponto alto. E vou trabalhando, deixando também os dois últimos pontos altos sem fazer. Vou ficar novamente com sete pontos altos, certo? Aqui, faço uma corrente de separação, laço, no espaço seguinte, você preenche com três pontos altos. E vai fazer novamente duas correntes de separação, e no mesmo ponto da base, vai fazer mais três pontos altos. Desta forma, uma corrente de separação. Novamente, nós vamos trabalhar pulando um, dois, no terceiro ponto, outro ponto alto. E você vai trabalhar por toda a volta do square, repetindo o mesmo processo deste lado. Dei a volta toda já no meu trabalho. E aqui, então, tem todos aqui, tá com uma corrente de separação, ó, certo? É desta forma que vai ficando o nosso trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, deixa eu ficar bem mais próximo de vocês. Então, aqui eu subo três correntes, no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Apenas uma corrente de separação, porque nos espaços aqui de uma corrente, a gente coloca três pontos altos. Então, não tem necessidade de você colocar duas correntes de separação entre o ponto e o outro, certo? Aqui, só uma, então. Aqui, onde tá o leque, eu vou fazer, então, um leque de três pontos altos. Duas correntes de separação. No leque, eu coloco duas correntes de separação, certo? Em três pontos altos. Três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Aqui, novamente, uma corrente de separação, laço dentro do espaço de uma corrente, faço três pontos altos. Uma corrente, pulo um, dois, no terceiro ponto, eu trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto alto e no próximo, outro ponto alto. Ficando os dois últimos sem fazer, como nós não fizemos dois primeiros, certo? Uma corrente de separação, pulo os dois da base e já venho aqui dentro do espaço de uma corrente e trabalho três pontos altos. Uma corrente de separação, aqui no espaço seguinte, três pontos altos. Onde tem uma corrente de separação, você vai colocar três pontos altos, certo? Uma corrente, no espaço aqui de uma corrente, três pontos altos. Pulo o primeiro, faço uma corrente, pulo o primeiro e o segundo. No terceiro, trabalho um ponto alto, sobre o próximo ponto, outro ponto alto, sobre o próximo ponto, outro ponto alto. Ficando com três pontos altos, pulo os dois últimos, fazendo uma corrente e no espaço, três pontos altos. Uma corrente, laço, dentro do leque, faço um leque novamente de três pontos altos. Duas correntes de separação, três pontos altos. E uma corrente de separação, novamente, pra trabalhar a próxima lateral. E você trabalha da mesma forma que nós fizemos aqui, nesses lados aqui. Terminei mais uma carreira. E agora, vou fazer mais uma carreira, pessoal. Por mais que ela já terminou aqui com três, 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 eu vou fazer mais uma, tá? Então, aqui você percorre que entra os pontos aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Entra aqui no espaço de uma corrente, faz um ponto baixo, duas correntes, e no mesmo espaço da base, você vai colocar três pontos altos. Uma corrente, no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente, e faz o leque aqui, ó, três pontos altos. Duas correntes pra separar o ponto alto sobre o ponto alto, aliás, leque sobre leque. Então, fica três pontos altos, separado por duas correntes e três pontos altos. E, novamente, vira o trabalho aqui, faça uma corrente. No espaço de uma corrente, como eu falei pra vocês, nós preenchemos com três pontos altos. Uma corrente, no espaço de uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Pessoal, se você estiver achando que eu tô trabalhando muito rápido, é que se eu fazer bem devagarzinho, o vídeo vai ficar muito longo. Mas, aqui em cima, ó, tem três pontinhos aqui. Clica nele, e ele vai reduzir a velocidade pra você. Tá certo? Ou você pausa o vídeo e aguarda pra você chegar até onde eu tô, certo? Porque tem pessoas que sempre falam pra mim que eu faço muito rápido e não conseguem me acompanhar. Fico muito triste por não conseguir, mas se você conseguir fazer isso que eu tô falando pra você, você vai conseguir fazer nosso trabalho junto, certo? É só você pausar o vídeo ou você clicar aqui em cima. Não esqueça de você clicar aqui no sininho aqui embaixo, pra você receber as notificações do canal. Cada vez que eu postar o vídeo, a primeira ou a segunda parte do vídeo, pessoal, quando eu posto a primeira parte do vídeo, logo em sequência, no outro dia, eu posto sempre a segunda parte. Se você colocar, clicar o dedo aí no sininho, o YouTube vai te avisar. Então, vamos fazer desta forma aqui, e aonde tiver o leque, você vai preencher com o leque, certo? Então, nós vamos dar a volta toda em um square, tá? E pra você emendar daí o square, eu vou deixar, vou ensinar a vocês. Então, esta parte aqui, você vai continuar por toda a volta aqui, certo? Quando você estiver fazendo o square, pra você fazer a emenda, que você vai ter que fazer mais, aí, você para nesta parte aqui, chega neste leque aqui, nós vamos fazer a emenda. Agora, é só você dar a volta toda aqui, e fechar com um ponto baixíssimo neste daqui. E iniciar o outro, e fazer a mesma sequência, e parar aqui, que eu venho ensinando vocês a fazer a emenda. Quando você terminar, pessoal, é só você arrematar, que você vai ficar com um square igual esse daqui meu, ó. Você vai terminar ele, e ele vai ficar assim. Esse daqui, eu já juntei a peça aqui, pra mim poder adiantar a peça pra vocês. Mas é só você continuar. Olha, pessoal, vai ficar assim o seu square, ó. Então, aqui, ó, vai ficar desta forma aqui, essa carreira inteirinha aqui. Então, agora, pessoal, eu vou pegar o outro, pra nós fazermos a emenda na outra peça, como eu falei pra vocês, que eu já tenho adiantado. Agora, pra nós fazermos a emenda, pessoal, olha aqui pra vocês verem. Então, nós fizemos o square igualzinho, só que eu não preenchi ainda esta parte aqui, e não fechei essa daqui, porque ela vai fechar aqui, certo? Então, você vai fazer desta forma aqui, ó. Aqui, ó, eu vim aqui, fiz o primeiro leque, o segundo leque, e no terceiro leque, é onde eu vou fazer a emenda, lá onde eu já iniciei, que eu mostrei pra vocês, tá certo? Aqui, elas já estão todas com pérola, como você percebe, aqui na peça também, ó, pra vocês saberem certinho aqui, ó, que é o lado direito, a pérola aqui, tá? Estamos no lado direito, ó, a peça está assim. Só pra me mostrar pra vocês aqui, a sequência aqui do square, certo? Pra nós fazermos aqui, ó, eu fiz somente o leque, deixa eu fazer o terceiro ponto alto aqui, pra não restar dúvida, ó. Faço o terceiro ponto alto aqui, e eu vou fazer uma corrente aqui, ó, uma correntinha, eu fiz nesse, depois que eu fiz os três pontos altos. Vou pegar o meu square aqui, ó, desta forma aqui na parte do avesso, e vou fazer, ó, um ponto baixo. Agora, eu não vou fazer nenhuma corrente de separação, agora eu vou laçar, e vou voltar aqui, ó, e vou colocar os três pontos altos que faltam aqui. É desta forma que eu vou emendar o meu square. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, uma corrente, deixa eu puxar o fio aqui, uma corrente, e vou lá em cima, eu vou aqui, ó, onde tem uma corrente aqui, ó, certo? Eu vou aqui, vou prender com um ponto baixo. Volto aqui, ó, laço, volto aqui embaixo, aqui onde tá próximo de mim, e vou fazer três pontos altos, porque esse lado ainda não terminei. Então, lá em cima, no lado de lá, é só pra prender, ó. E aqui, eu preciso continuar, porque eu não terminei minhas carreiras ainda. Faço uma corrente, vou lá em cima, aonde tem uma corrente de separação entre os pontos altos, faço um ponto baixo, laço, voltando na minha peça, três pontos altos. Uma corrente, faço uma corrente, depois dos três pontos altos, vou lá em cima, novamente, ó, aonde eu não prendi ainda. Falta aqui, então, eu vou vir aqui, e vou prender. Laço, e volto aqui, ó, na minha peça, continuar os três pontos altos. Vou fazer uma corrente, novamente, e vou prender lá em cima, ó, tá certo? Vou prender aqui, e laço, volto na minha peça. Mas, quando eu volto na minha peça aqui, pra terminar, eu não faço uma corrente, só quando eu vou prender, que eu faço uma corrente, pra me prender lá em cima, ó. Então, eu vou fazer uma corrente agora, porque agora, eu vou segurar aqui, e vou lá em cima prender, ó, com um ponto baixo. Laço, desço aqui embaixo, fazer os três pontos altos. Agora, faço uma corrente pra me prender lá em cima. Laço, desço aqui embaixo, faço meus três pontos altos, deixa eu abrir aqui pra vocês visualizarem. Ó, como está ficando, olha. Tá? Desta forma, continuo aqui, eu vou fazer dessa forma, que fica mais fácil, acho que pra vocês visualizar. Faço os três pontos altos, uma corrente de separação, vou lá em cima, ó, e vou prender, ó. Prendo com um ponto baixo, laço, voltando na minha peça aqui, novamente, continuo trabalhando ela. Faço os três pontos altos, fiz dois, o terceiro, uma corrente, volto lá em cima, fazendo um ponto baixo, laço, volto na minha peça, continuo tecendo ela com três pontos altos. Você pode fazer quantos squares você quiser, qual o tamanho que você desejar, certo? Volto lá em cima, mas aqui eu faço um ponto baixo, o primeiro pra me prender é aqui em cima. Prendo com um ponto baixo, e volto aqui agora no meu leque, ó. Faço três pontos altos, deixa eu puxar aqui embaixo, prender o meu fio. Três pontos altos. Uma corrente aqui, ó, fiz uma corrente, prendo lá em cima com um ponto baixo, certo? Pra mim voltar, eu não vou fazer nenhuma corrente, tá certo? E vou continuar aqui, ó, deixa eu puxar aqui pra vocês visualizar bem, olha como ele fica, ó. E aqui eu volto fazendo os três pontos altos, que me falta ainda. Uma corrente, e continuo aqui o meu trabalho aqui da parte do square, que é três pontos altos, uma corrente, sobre onde tem o espacinho, faço três pontos altos. E desta forma aqui, vou continuar meu trabalho. E olha, pessoal, como que fica aqui, ó. Aqui eu já deixei pra mim arrematar o meu fio aqui, você arremata da forma que você achar melhor. Agora, eu coloco a agulha aqui, ó, e passo entre os pontos aqui, ó. Você faça da forma que você já sabe fazer, pessoal. Que você já tem um jeitinho seu de trabalhar, que você acha melhor, que você consegue esconder melhor, assim, os pontos, tá? Eu faço desta forma aqui. Caminho entre os pontos, deixa eu puxar meu fio aqui, ó. Desta forma. Agora, eu vou dividir meu fio aqui, ó, e vou ficar com três tramas de cada lado, pois é um fio seis. Então, fica três tramas de cada lado aqui, ó. Certo? Você faz desta forma aqui, aqui a gente desenrola aqui o fio. E você pode aqui, ó, passa aqui entre a sua agulha. Quem quiser trabalhar com agulha de crochê aqui pra fazer esta parte, pode fazer, pessoal. Não tem problema nenhum, certo? Aqui você dá o primeiro nozinho devagar, o segundo também, o terceiro você já trabalha bem firme. Põe na agulha novamente. Aqui você caminha entre os pontos, deixa eu puxar aqui, ó. Caminha entre os pontos, novamente, pra esconder o seu nozinho, certo? E passa por mais alguns pontos aqui, que fica mais fácil você esconder melhor. Tá certo? E você vai fazendo. Já cortei aqui, ó. Fica desta forma. Depois, se você quiser colar a pontinha, fica à vontade. E fica desta forma aqui o square. Eu fiz um, dois, três e quatro aí. O trabalho que eu vou fazer, eu fiz quatro square. Aí, fica à vontade quantos square você vai querer fazer. E fica desta forma as nossas emendas. Olha como fica bem bacana, pessoal. É desta forma que eu faço os meus trabalhos. Quando eu trabalho aí com square, eu acho bem bacana trabalhar e mostrar bem pra vocês como fica. os acabamentos aí na parte do square. Porque todo mundo tá aprendendo e eu já aprendi muito até aqui. E eu acho que não cabe a mim o que é certo e o que é errado no crochê. Porque isso vai depender de cada um. Se uma faz diferente, uma crocheteira faz diferente da outra. O melhor que tem é o aprendizado. E cada um, nós aprendendo dia a dia umas com as outras aí. Cada um faz da forma e eu faço desta forma. E como me pediram aí pra me explicar como eu fazia, eu fiz desta forma. Na próxima aula, eu vou fazer aí a continuação deste trabalho aqui com vocês, tá certo? Então, até aqui nós fizemos a primeira parte do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.